Música A dor do amor, é com outro amor, e a gente cura, vim curar a dor deste mal de amor, na rua de anjo, e quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna, se foram dormir, e a dama da noite, isso aqui é bebida de gente, não parece, é bebida de homem, esse aqui, ó, é, 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 Você bateu firme e colocado Tô pelos bares bebendo fiado Gastando até o que eu nem ganhei Eu tô fazendo até greve de fome Meu coração gravou teu nome Vou colhendo o que plantei Quantas vezes eu te fiz chorar Só curtindo de barindar A ganda era o meu caminho Quantas noites me esperam de pé E eu fechando o cabaré Nem aí pros seus carinhos Então pode pisar Xinga-me, humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar Feri o coração de uma mulher Tô pagando preço Então pode pisar Então pode pisar Xinga-me, humilha, faz o que quiser Não sei que eu mereço Não soube tratar Feri o coração de uma mulher Tô pagando preço Tô pagando preço E eu quero Olha só da minha vida Sim bora Não soube tratar, seria o coração de uma mulher Tô pagando o preço Então pode pisar, chega a mim e humilha, faz o que quiser Não sei o que eu mereço Não soube tratar, seria o coração de uma mulher Tô pagando o preço Tô pagando o preço Tô pagando o preço Tô pagando o preço Tô pagando o preço